E você no bambu, acho de boa. E eu... Eu fiquei, cara, não é possível que ele não tá me ouvindo. Ele deve ter tiltado, ele falou, mano, usou hack, tá ligado? Ele não deve nem saber da build, talvez. Cara, aí foi muito engraçado, foi muito engraçado. Porque no final ele falou, cara, Feng, pra onde você foi? Desaparecesse, tipo de coisa? Aí vão ver, eu falei, mano, eu tava ali, do seu lado. Ela reg. Aí eu falei, mano, eu tava do seu lado. Cara, eu não tava te vindo. Velho, eu só me arrastei pro bambu, velho, não é possível. O cara tiltou, velho. Não, ele foi super de boa. Isso foi muito engraçado. Ele ficou um tempo me procurando, ele falou, ah, não. Teve uma hora que eu falei, bem sensual, foda-se, desisto. Ele mesmo, né? É, sim. Ele falou, foda-se. É a reg. É sim, reg. Você falou 80 vezes que era reg. Ela veio em mim aqui, eu tava no gerador, ela veio me procurar. Dime a lanterna. Oh, achei um totem, galera. Aceso? É. Ah, pode quebrar. Se for, o Haunted Grounds, peço perdão. Ela tá vindo aqui. Não, não, Thiago, não traz esse dex, não. Não, não. Reg, peraí, deixa eu fazer um test pra você. Não é ruin, pode quebrar, é devour. Apruntei. Olha o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Aqueles vídeos. Quebrei um totem, olha no que deu. Morri. Coloca a cara do boneca favorável na frente. Morri. Aí te arrega assim, vou olhando, arrega na thumbnail assim. E você com cara de assustado, morri. Muito bom, vou fazer isso. Deu polícia? Vou fazer só thumbnail, tá ligado? Meu Deus do céu. Tô fazendo. Que sorte, eu tava andando casualmente e tinha um totem lá, dando bando. Se ela não tiver o perk do Blight... Acho que... Esse negócio de totem é foda pro killer, né? Se o killer quer matar com devour, tem que ser muita sorte. É. Será que ela vai quitar também? Very toxic, Thiago. Ontem eu joguei uma partida que a gente perdeu porque a Nancy entregou o jogo. Era contra uma reg também. O que que ela fez? Ela foi salvar a pessoa no gancho, foi salvar o Caio no gancho sem encontro. Nossa, é. Quase que eu... Você tá lupando ela? Tipo... Vai sair mais um. Ela vai existir agora. Ela vai existir agora. Não é possível. Falhou pra mim agora. Não, vamos tirar água ainda. Eu vou tentar... Não. Não fui. Eu acho que ela tá vindo em mim agora. Não, ela tá em você ainda. Vou fazer o gerador então. Se ela parar de você ele não toca só. Tô te vendo, Thiago. Não vê em mim. Tá só em você. Nossa, mas que doida. Ela me viu fazendo gerador e nem tentou. Eu vou matar. Eu vou matar. Acabou dela de tonelar, tá no final. Camperar. Ah, eu acho que ela vai te matar e te camperar. Você tem BT, Simone? Tenho. Ah, então dá. Dá pra tirar. Se ela não estiver no edge, agir. Show, B. Você tem adrenalina? Terminei. Vou abrir o portão, vou abrir o portão. Eu vou no outro. Eu tô indo no outro ali. Não, não. Na real é porque aí o portão tava pra ir, entendeu? Uhum. Eu vou pro outro. Eu também. Eu também. Eu tô abrindo o portão com o seu bar kit, Thiago, lupando. Ah, beleza. Ih, agora eu fui no outro, galera. Será que ela tava em mim? Tá. Não, não. Tá 9 e 9. Tá 9 e 9. Tá abrindo o outro. Pode abrir. Tô. Caralho, Thiago. Duas já? Fez dois que tá, já. Boa noite, amiga. Ih, homofóbico. Boa noite. Tô. 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 Tô.